Fala, guerreiros! Fala, guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Caio de paraquedas aqui? Então, não deixe de se inscrever, não deixe já de curtir e não deixe de comentar, tá? Já no final, já comente aí. Parar, só vou avaliar a sua aula no final da explicação. E no final você avalia. Parar, curtir, não curtir, tá? E se você ficou com alguma dúvida, lê na descrição, porque tem um link para você acessar o grupo exclusivo e aí você tira a sua dúvida diretamente comigo, tá bom? Agora, você que já acompanha o canal, mais uma vez aqui para uma correção. E se você é da plataforma, não deixe também de comentar e dê sua avaliação para a plataforma. Qualquer dúvida, não esqueça de falar com o André Paranaguá, que estarei aqui para te ajudar, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Uma questãozinha, tá? Que até esse momento, que eu estou corrigindo, não saiu o gabarito oficial, mas que ela tem um quesinho de me anule, tá? Eu vou ler, vou resolver como eu acho que a especialista gostaria que você tivesse resolvido, porém, se ela for anulada, tá? A gente coloca aqui na descrição um aviso para você. Essa questão foi anulada. Por esse motivo e por esse motivo, tá bom? Mas vamos resolver aqui como se ela não tivesse sido anulada? Vamos ver como é que ela ficaria? Então, vamos lá. Em alguns parques de diversões, existe um brinquedo que geralmente é chamado de Sky Costa, que consiste basicamente em um grande pêndulo no qual as pessoas são dependuradas pelas costas por um cabo bem longo. A trajetória curvilínea inicia-se a uma determinada altura, passa próximo ao chão em alta velocidade e chega no outro extremo, no outro ponto, com a mesma altura, tá? Que iniciou-se. No qual inverte o movimento, dando a pessoa uma sensação de voo livre. Então, a pessoa fica assim, né? Uuuu, 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 né? Fica assim. Conforme está aqui na figura, tá bom? Ela sai do ponto A, passa aqui embaixo com uma velocidade muito grande e volta aqui ao ponto B, tá? Show? E vamos lá. Em um determinado Sky Costa, tem-se que a distância da projeção do solo entre os pontos A e B é de 100 metros. Então, tá vendo aqui o ponto A? Então, aqui tem uma sombra do ponto A. E aqui tem o ponto B e tem a sombra aqui do ponto B, tá? E essa distância, como foi colocada aqui, vale 100 metros. Fechado? E também tem-se que as pessoas nesse brinquedo levam 6 segundos, desde o lançamento até o ponto de inversão do movimento. Então, daqui do ponto A, ela vai fazer isso daqui até chegar aqui. E esse ΔT é igual a 6 segundos. Bem rápido, né? Agora vem. Agora que vem aqui a brincadeira, tá? Agora que vem aqui a brincadeira. Desprezando qualquer tipo de atrito, e supondo que o movimento da projeção da pessoa no solo realiza um MHS, tá? Então, ele tá mandando, supor que a sombra da pessoa aqui, tá? Realize um MHS. Qual o valor do módulo da velocidade em quilômetros por hora que o usuário desse brinquedo passa pelo ponto mais baixo? E ele falou pra gente que no ponto mais baixo ele tem a alta velocidade, né? É a velocidade máxima. Gente, esse movimento aqui, ele não pode ser considerado um MHS. Por quê? Porque ele sai daqui com uma velocidade zero, tá? Uma velocidade de lançamento. Passa aqui com uma velocidade máxima. Aqui ele vai chegar a zero, vai inverter e vai voltar. Então, repare que esse movimento aqui, nessa trajetória curva e linha, ele tem uma velocidade de valor variável. Então, como é que eu vou considerar que a sombra vai ser um MHS? Se, pra gente considerar um MHS na sombra, o movimento tinha que ser circular uniforme. Como é que a gente vai considerar? A gente vai considerar porque ele mandou considerar, tá? Ele mandou considerar. Se ele mandou considerar, a gente considera. Fechado? Mas que não é, não é. Essa sombra aqui, essa projeção, ela só é considerada um MHS quando esse movimento aqui é MCU, tá bom? Mas ele mandou considerar, então vamos lá. Nesse momento aqui, ele vai ter essa velocidade máxima e ele quer saber o valor dessa velocidade máxima. Fechado? Só que ainda tem mais uma pegadinha, né? Ele quer o valor dessa velocidade máxima em que? Quilômetros por hora, tá? Cuidado pra não esquecer. Fechado? Então partiu. Vamos lá. Coloquei aqui no lado quais são as funções pra você descobrir a posição, a velocidade e a aceleração. Esses valores aqui que estão entre parênteses, são os valores para quando são determinados ângulos, tá? Quando o valor é máximo, a gente sabe que o cosseno de qualquer um vai ser igual a 1. O seno máximo é 1. O cosseno máximo é 1. Então quando é que é a posição máxima, esse cosseno de qualquer coisa se transforma em 1. Então vai ser A vezes 1. Quando eu quero a velocidade máxima, esse seno de alguma coisa é igual a 1. Então a velocidade máxima é menos amplitude vezes velocidade angular. E quando eu quero a aceleração máxima, esse cosseno aqui de alguma coisa se transforma em 1 também. Então vai ficar menos amplitude vezes pulsação ao quadrado. A fórmula que a gente vai usar é esta fórmula aqui, da velocidade máxima. Então vamos lá. A velocidade máxima é igual a amplitude vezes pulsação. Amplitude, ele deu? Deu. A amplitude sempre vai ser do meio para as pontas, tá? Sempre a do meio para as pontas. Se tudo isso aqui vale 100, a amplitude vai valer 50 metros, tá? Porque é do meio para as pontas. Então a amplitude vale 50, a pulsação, ele deu? Mas ele deu esse tempo aqui, que é o tempo que vai do A até o B. Gente, esse tempo do A até o B é o período? Não. O período é vai e volta. Se do A para o B vale 6 segundos, logo o meu período é igual a 12 segundos. Tá, para, mas por que você descobriu o período? Porque eu sei que pulsação é igual. Porque aqui o ômega, eu consigo abrir essa fórmula. O que é ômega? É 2π sobre período. Entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu peguei o nosso ômega e abri, tá? Se você é aluno da plataforma, você sabe que tem um carnivete. O que é ômega? É a pulsação, que é a mesma coisa que fosse velocidade angular lá no MCO. E como é que a gente descobre? É uma volta toda dividido pelo tempo de uma volta completa. Ou seja, 2π radianos sobre período. Então aqui vai ficar 50 que multiplica. Quem é 2π? Vai ser 2 vezes 3. Para, é para considerar o π igual a 3? Ele mandou aqui, ó. Considere o π igual a 3. Sobre período que é igual a 12. Essa vai ser o valor da minha velocidade, tá? Então, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 12 dá 1,5. Então vai ficar 50 vezes 1,5. Certo? 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 12 vai dar 1,5. Tá? 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 o quê? Todo mundo está no sistema internacional. O tempo está em segundos. A amplitude está em metros. Então é 25 metros por segundo. Olha a pegadinha da EA. O que o aluno vai fazer? Vai querer marcar a letra A. 25. Só que ele não quer em metros por segundo. Ele quer em quilômetros por hora. Então eu tenho que pegar o 25 e multiplicar por 3,6. Porque é assim que eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora. Quanto que vai dar 25 vezes 3,6? Você fazendo essa conta, você vai achar o valor de 90. Agora sim. 90 quilômetros por hora. Tá? 90 quilômetros por hora é a resposta que está na letra C. C de campeões que são vocês. Tá? Só não esqueça o quê? Eu parar estou com você até o final da sua preparação. Mac.